Salvações, Terracs! Eu sou a Thaís e bem-vindas ao meu canal. E eu tô aqui no banheiro, vocês sabem que é o quê, né? É vídeo de aventura capilar! Tã-tã-tã-tã-tã-tã! Eu falo só do vídeo, mas eu vou parar de fazer isso em breve. Chega, eu não aguento mais. Mudanças! Acabou esse negócio de aventura capilar, tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã. E, ó, tia, 30 anos na cara. Essa é a última vez. Entendito! Pintei o cabelo não faz nem um mês, que tava roxo, né? Vou deixar o vídeo aqui em cima. Eu tava com o cabelo azul e aí tava um pouquinho rápido pro roxo. E agora, acordei o quê? Com aquele negócio, assim, que não tô afim mais de ficar com esse cabelo. Então, assim, ele tava desbotando bonito até. Tá um roxo aqui, assim, aquela parte de baixo tava mais rosada. Ter umas coisas assim meio lilás, meio esbranquiçado Tá um desbotamento bonito, tá Mas eu não quero mais ele Então eu resolvi fazer o que? Vou passar uma tinta rosa no cabelo Só que, como esse meu cabelo já tá com um roxo bem forte Tá vendo aqui assim, ó? Tá num roxo bem forte ainda, as pontas também tá mais escurinhas Se eu só tacar o rosa no cabelo O cabelo não vai ficar rosa Ele vai ficar um roxo pro magenta Ele não vai ficar rosa Então eu vou fazer uma misturinha aqui muito louca Vou botar um pouco de vermelho pra dar uma neutralizada aqui no roxo Pra ele vir mais pro rosa Não vai ficar rosa-rosa Provavelmente ele vai ficar, na verdade, um rosa mais escuro Assim, sabe? Não vai ficar aquele rosa tão cheguei Vai ficar um rosa mais cheguei a parte de baixo Que já tava com fundo rosa Mas aí a gente vai fazer essa bagunça assim mesmo E vambora, né? E cadê meus luvas, gente? Aqui Estou sem luvas, então vou usar as luvas da tinta da minha avó Que fazem bastante barulho Mas é o que temos para hoje, não é mesmo? O que eu vou fazer? Ó, eu vou usar esse creme diluidor da Camaleão Não, esse potão aqui é só amor, né gente? Olha, um quilo e meio Ou seja, eu vou ter creme pra mais de um ano E esse creme diluidor multifuncional da Camaleão Ele é da Salinha Arcoíris Ele serve pra diluir a tinta, né? Que é tipo, você não quer um azul tão escuro Você dá uma misturadinha da tinta com ele Ele dá uma clareada na cor Ele também serve como condicionador Que é o quê? Você lava com shampoo e usa ele como condicionador Que ele ajuda a desembaraçar e tal Ele também pode ser usado como corroche E pra hidratação e banho de creme Que é, depois do shampoo, você passa ele Deixar uns 20 minutos no cabelo Ele ajuda a dar uma hidratada no cabelo também E há um creme vegano, essa marca Camaleão Qual vocês sabem que eu uso bastante É que eu gosto muito E esse potão desse tamanho é só amor, né? Então eu vou usar esse creme Vamos colocar aqui Porque eu vou dar uma misturadinha Pra não ficar um rosa tão, tão escuro Eu ainda vou colocar um pouquinho do creme Ó, quase meio potinho do creme Tá? Botei aqui Esse creme é muito, muito cheiroso, gente Sério E vou misturar aqui Nessa cor aqui Eu vou botar o restinho da pônei Deixa eu até te deixar essa pra baixo aqui Pra eu poder botar ela toda Que ele é um rosão, ó Vou colocar também um pouquinho do boto rosa Que também é outro rosa da Camaleão Muito bonito Já tem vídeo aqui no canal Eu usando essas tintas E fazendo resenha delas Então é só você clicar nessa playlist de cabelo Que lá tem tudo É testando tinta, produto, enfim Olha lá Eu não tenho da Camaleão Mas eu tenho aqui, ó Da Special Effects É uma tinta gringa E eu tenho aqui um pouco do vermelho ainda E eu vou colocar um pouco de vermelho nessa misturinha Porque senão esse rosa não vai ficar mais pro rosado, entendeu? Ele vai ficar só pro magenta Então eu vou tacar um vermelho aqui nessa mistura também Vermelho, pônei, boto rosa Vou dar uma misturada Vamos ver se já está em uma cor me agrada Tá nesse rosa, tá lindo Mas eu tô achando muito rosa ainda Então eu vou botar um pouco mais do vermelho Porque eu quero que esse vermelho dê uma quebrada nesse roxo Olha que eu cortei aqui o restinho do pônei Porque, gente, eu sempre falo isso com vocês Quando tá no finalzinho Corta o tubinho de tinta de vocês Porque olha só Quanta tinta que tem ali Dá pra uma bela de uma mecha, tá ligado? Então sempre cortem e dá aquela raspada mesmo Aproveitem o produto de vocês até o final Um porque é um produto de qualidade E tem bastante aqui dentro ainda E outro, né, gente? É dinheiros, né, meu anjo? Né? Então assim, não joguem dinheiros fora Aqui, ó, dá aquela raspadinha marota Que sai bastante coisa Então a minha mistura ficou até mais pro vermelho, olha Tá vendo? Ele tá tipo um vermelho, meio rosado Olha só a cor que fica na espátula, ó Tá meio vermelho, né? Mas é ele que vai deixar o meu cabelo mais rosado E não ficar só magenta, entendeu? Senão não vai pegar Então por isso que eu fiz ele mais pro vermelho Porque assim ele vai ficar mais rosado E aí quando eu for retocar de novo Como esse vermelho vai dar uma quebrada no roxo Eu não preciso passar com vermelho Eu posso retocar só com rosa Que aí o rosa vai pegar de vermelho É aquilo, sem mistério Como eu vou tacar no cabelo todo É só vai passando e vai sendo feliz É isso que eu vou passar com a minha espétula É isso que eu vou passar com a minha espátula Entra a new day Feel the motion Take the first step Into the ocean Climb up the tallest tree Vamos terminar de pintar o cabelo, a orelha, o alargador, o pescoço, a blusa, a pia. O chão, a toalha, a parede. E agora eu vou esperar uma hora, enquanto isso eu vou limpar isso aqui. Porque se minha mãe chegar em casa, ela vai me expulsar. Com razão, não é mesmo? Dá uma limpada aqui. E aí eu volto pra ver se a gente pegou esse rosa, se ele deu um rosado, se ele deu uma vermelhada. A gente vai descobrir o que aconteceu nesse cabelo. Deus é dos cabelos coloridos. Eu tô com dificuldade, tá? Tô botando fé aqui, hein? Tá, já volto. Gente, esse é o resultado final dessa bagunça aí que eu fiz. Pra dar uma neutralizada naquele roxo. E tentar chegar num rosa. Não ficou aquele rosa pink assim, sabe? Mas foi o que eu falei. Ele ia ficar pra um rosa ali com um fundo mais vermelho, um pouco mais escuro. Vamos chamar este rosa de... Um rosa cereja, entendeu? A cor foi eu que criei, então eu vou dar o nome que eu quiser. Eu vou chamar de um rosa cerejado. Vamos criar um nome pra esse rosa, gente. Comenta aqui embaixo. Pode ser o quê? Cereja rosada. Super funcionou. Eu colocar aquele vermelho na misturinha, deu uma quebrada legal no roxo. Porque o roxo, se eu jogasse só o rosa em cima, ele ia ficar um roxo com a base rosa. Talvez um magenta, às vezes um marçal, alguma coisa assim. E jogando vermelho, ele deu uma quebrada legal naquele roxo. Olha só como é que pegou bem, gente. E a parte de baixo, onde eu tava com rosa, né? A pontinha ficou até meio pra um... Quase um vermelho escuro, talvez. Não sei, tá vendo? Esse lado de cá tem umas mechas que ficaram um pouco pra esse roxo aqui, assim, ó. Tá vendo? Mas, de geral, olha aqui. Como é que cobriu super bem essa mistura. Agora eu quero até a ajuda de vocês. Não, eu tô achando essa cor linda. Mas como eu já ganhei o fogo no rabo pra mudar o cabelo, não para. Eu quero saber o que vocês acham. Pra próximo, agora, que o negócio começar a desbotar, eu pego e retoco tudo rosa. Porque aí, agora sim, o rosa vai ficar um rosão. Ou eu retoco tudo pro vermelho. Ou eu retoco metade vermelho, metade rosa. Ou rosa e vermelho. Como eu vi que já deu uma neutralizada, eu já tô pensando, assim, nas próximas cores. O que já não dá pra fazer com este cabelo, não é mesmo? É um fogo, né, gente? Botei batom da cor do cabelo porque não tem maturidade pra isso, gente. Não dá, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha aventura capilar aí, meio louca. Eu sei que o roxo nem durou muito porque eu tava com muita vontade de mudar. E deu super certo a cor. E o legal é que como eu usei aquele diluidor da Camaleon Color, que também é um puta hidratante. Olha o brilho que tá no meu cabelo. Olha como é que ele tá, sabe? Com o movimento. Ele deu uma hidratada legal, já que eu deixei, tipo, uns 45 minutos no meu cabelo com a tinta. Aproveitou pra dar aquela hidratada. Olha o brilho. Olha esse cabelo. Amei a mudança, já estou até mais alegrinha, entendeu? Pra sair daquela bad, nada como mudar o cabelo. Gostei demais. Comenta aqui embaixo se você gostou. E comenta aí, me ajuda a escolher qual que é a próxima cor que eu vou retocar. Retoco com rosa pra ficar um super rosa, um super vermelho ou metade vermelho. É isso aí. Me ajudei, gente. Que eu tô maluca na cabeça. Já deu pra perceber, né? Gente, é isso. Não esquece de que meu Instagram aqui é que eu converso com vocês, tipo, o dia inteiro. Que eu sou uma louca viciada no Instagram. Então me segue no Instagram aqui lá que eu tô com essas ideias malucas na cabeça. Eu já falo, gente, me ajuda que eu tô com vontade de mudar. O que vocês acham dessa ideia? Então segue lá que tudo acontece no Instagram. Deixa seu like que ajuda muito o canal. Compartilha com um amigo esse vídeo. Nem que seja com uma pessoa que você vai me ajudar muito. Porque, assim, YouTube não gosta, né, dos pequenos YouTubers. Então ajuda a gente a crescer o canal. Tô voltando com tudo aí. E é isso. Eu vou curtir meu cabelo rosa. Vou tirar belas fotos pra postar no Instagram. Beijos. E até minha próxima aventura capilar de Hacks. Tchau. Tchau.